Ah! Ah! Punição! Ah! Primeira fósfora! Ah! Ah! Ah não! Ah não! Ah não! Ah! Ah! Ah não! Ah! Primeira fósfora! Gol que poderoso! Ah! 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 Punição! Ah não! Que tristeza! Cuidado! Ah! Gol que poderoso! Ah! Ah não! Ah não! Ah! Primeira cósmica! Ah! Gol que poderoso! Ah não! Ah não! Ah não! Glória! Glória! Ah não! Ah não! Ataque a Sônico! Ah não! Oh! Que poderoso! Verdade! Ah! Punição! Primeira cósmica! Oh! 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 Ah pode poderoso! Cadeira cósmica É isso Cadeira cósmica Ah, não Cadeira cósmica Não, não Ah, não Volto, poderoso Ah, não Volto, poderoso Cadeira cósmica Ah, não Ah, ah, ah Volto, poderoso Ah, não Ah, não Ah, não Volto, poderoso Ataque sônico Ataque sônico Golpe poderoso É isso Ah, ah É isso Golpe poderoso Ataque sônico Ataque sônico Cadeira cósmica Vista, punição Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Glória Ah, ah Ah, ah Golpe poderoso Ataque sônico Ataque sônico Ah, 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 ah Ah Golpe poderoso Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ok, vamos lá! Fique bem! Não! Arena! Quanto, vanderoso! É isso! Ah, não, não! Campo estático! Golpe poderoso! Resista! Punição! Golpe poderoso! Golpe poderoso! Guerreira cósmica! Ataque! Ataque sônico! Glória! Golpe poderoso! Golpe poderoso! Glória! 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 Ah não! É isso! Ah! Fast Man!